Nesse vídeo a gente vai falar quando o cara fica arrasado de saudade sua. Quer saber quando isso acontece? Se liga nesse vídeo que é pra você. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Carol Dutra aqui, sempre conversando com vocês maravilhosos e maravilhosos que me seguem por aqui. Vem pra cá, se inscreva. Vem que tem sempre vídeo novo toda semana por aqui. Tem o meu Instagram também, que eu também falo sobre relacionamentos. Ali você pode me seguir, abro sempre caixinha de perguntas, sempre dou um salve por ali, dou um oi pra todo mundo. Carol Dutra, ponto oficial. Vai ser um prazer te encontrar lá também. Bom, o cara sempre vai ficar muito arrasado de saudades de você quando algumas coisas acontecem. Primeiramente, a gente tem que trabalhar com escassez. Sempre quando a gente sente falta de algo ou de alguém, é que essa pessoa geralmente é um pouco escassa na nossa vida. Ou essa coisa. Por quê? Porque a gente valoriza muito mais aquilo que é escasso. Aquilo que é difícil de ser conquistado. Aquilo que não é sempre que está ali, muito presente, muito disponível. Então, a gente valoriza muito mais aquilo que é... A gente tem que ter um esforço maior de conquistar, de ter perto da gente. Quando a gente fala de relações humanas, a gente também fala sobre essa escassez. Que é... A pessoa, ela é pontual. Então, ela tem um encontro com um ou outro, tal. E aí, estão ali. Aquele encontro é maravilhoso. Você faz aquele encontro o seu melhor do mundo. As coisas acontecem, rolam super bacana. Tudo arredondadinho. Passou isso, vá viver a sua vida. Não fica ali mandando um monte de mensagens pra pessoa. Não fica implorando a atenção da pessoa, sabe? Não, tem que deixar rolar, gente. A pessoa tem que ver que você tem uma vida em paralelo. Que a tua vida não é parada. Que não existem mais propósitos na sua vida. Que não existe mais outra coisa a não ser ela, aquela pessoa. Então, o que acontece? Quando fica muito no pé. Quando fica muito presente. Quando, né? Aquela pessoa não me dá um tempo de eu respirar aqui. De eu viver a minha vida. De eu sentir saudades do outro. Muitas vezes, isso vem por causa da ansiedade. Que é uma coisa que você tem que prestar atenção. Ansiedade e relacionamento são coisas que não andam juntos. Por quê? Principalmente no começo da relação. Quando você é muito ansiosa no começo da relação. Você manda muitas mensagens. Você quer ver a pessoa o tempo todo. E isso acaba sufocando a outra pessoa. Então, toma muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, a gente quer demais. A gente pula ali alguns passos para chegar no finalmente. Só que isso faz com que a outra pessoa dê um ou mais passos atrás. Isso acaba assustando a outra pessoa. Poxa, não me deixa respirar. Não me deixa viver a vida. Não me deixa simplesmente sentir saudade dela. Então, a gente tem que prestar muita atenção em nós mesmas. Quando estamos começando. Principalmente no começo da relação. Preste atenção. Se você não fica muito ansiosa. Ai, que vontade de mandar mais mensagens. Espera. Calma. Vai dar uma volta. Vai para a academia. Vai dar um passeio com o cachorro. Vai escrever alguma coisa. Lê alguma coisa. Enfim. Vai fazer alguma outra atividade. E não mandar mensagem para esse cara. Por quê? Porque você vai acabar sufocando esse relacionamento. E vai fazer com que a outra pessoa perceba que você tem uma ansiedade muito forte. E isso acaba assustando o outro. Então, a gente tem que trabalhar com essa escassez. Quando está legal o encontro. Aquele encontro tem que ser super bacana. Legal. Maravilhoso. Porém, acabou o encontro. Vai para a tua casa. Vai viver a sua vida. Sabe aquela coisa de hiper disponibilidade? Pois é. O cara te manda mensagem. Poxa, o cara mandou. Não deu nem dois segundos. Já estou respondendo. Não. Deixa o cara esperar um pouquinho. Entendeu? Deixa esperar um pouquinho. Você responde e tal. Por quê? Porque a minha vida não vai viver em torno desse cara. Essa pessoa não é a pessoa central da minha vida. Eu sou a pessoa central. É você que é a pessoa central da sua vida. Será que a tua vida está tão parada assim que você tem que ficar prestando atenção em tudo que ele faz? Esperando sempre uma mensagem dele. Esperando que essa pessoa te convide. Esperando, sabe? Então eu acho que você tem que saber até onde ir e até onde não ir. Uma outra coisa que faz essa pessoa sentir saudade sua é quando ela percebe que além de uma pessoa que ele está ficando, que ele tem uma conexão, você vai muito mais além disso. Você é uma amiga. Você é uma colega. Você é uma partner desse cara. Ou seja, você divide tudo. Você não tem frescura com nada, sabe? Ai, não, isso não. Não tem aquelas frescuras. Eu estou aqui. Vamos juntos. Vamos tomar uma cerveja. Vamos lá subir a montanha, fazer escalada. Enfim, vai fazer tudo. Vai brincar com o cara. Vai aproveitar a vida. Principalmente no começo da paixão ali que é tão legal, que é tão excitante. Vai aproveitar isso. Vai ser bom. Não só para a relação, mas para você, para você, sabe? Ultrapassar, às vezes, algumas barreiras que você tem para si mesma. Ai, não gosto disso. Poxa, e se eu experimentasse, né? Ir junto com ele em tal lugar. Ou me abrisse mais para certas experiências da vida que seriam importantes e seriam legais para você. Eu vejo que muita gente hoje tem muito medo de se relacionar por medo de se machucar. Gente, isso vai acontecer. Relacionamento é isso. Não é perfeição. Não é, sabe, conto de fadas. Não vai ter isso. Você vai se machucar em algum momento. Se você tiver muito medo de se machucar, então nem se relaciona. Como que eu consigo me relacionar, me abrir para uma relação onde eu esteja ali, né? Disposta a ter uma outra pessoa. Onde eu coloque todas as minhas vulnerabilidades ali. Como que eu posso me abrir tanto sem esperar que eu não vá machucar em nenhum momento? Que essa pessoa em algum momento vá fazer alguma coisa? É claro que você não vai entrar numa relação pensando nisso. Mas isso pode acontecer sim. E aí acontece muito, gente. Sabe? A idealização fica só lá nos filmes, nas novelas, nos livros. A vida real é outra coisa. Uma hora você vai se chatear. Outra hora vai acontecer uma coisa que você não esperava. E para você lidar com tudo isso é uma coisa muito simples que poucos fazem. Que é o quê? O diálogo. Uma relação sem diálogo, ela está fadada ao fracasso. Se você não fortalecer essa musculatura do diálogo desde o começo da relação. Porque isso não adianta, né? Ai, depois de não sei quanto tempo e tal. Pode até melhorar um pouco essa comunicação. Mas o perfeito, o ideal é você começar do dia 1. Diálogo. Conversa. Está com alguma dúvida ali. Está com, sabe? Não ficou mal entendido? Conversa. Senta com a pessoa e conversa. Sem, né, espizinhar o outro. Sem cobrar do outro. Mas fale de você sempre. Fale como você está se sentindo. Como você sente aquele problema. O que esse problema está te afetando de algum modo. Então, você fala de você. Isso nada mais é do que uma comunicação muito bem feita. Então, fale de você. Precisa. Você precisa se comunicar com seu par. É importantíssimo. Então, você trazendo tudo isso. Você trazendo essa questão, né? De dar escassez. De não estar sempre hiper disponível para esse cara. Mostrar que você tem uma vida legal. Uma vida bacana. Que você se valoriza. Se colocar como mulher ali de alto valor. Também junto a isso. Uma pessoa que, sabe? Tira ali as amarras. Tira os preconceitos. Está ali com a pessoa. Vamos viver isso daqui. Vamos viver essa relação. Vamos me jogar aqui. Claro, com muito pé no chão. Sem loucura, né? Sem loucura, pelo amor de Deus. Mas, muito pé no chão. Vou aproveitar novas experiências. Por quê? Porque eu estou vivendo um relacionamento, um romance. Eu estou apaixonada. Está legal para ele. Está legal para mim. E por que não isso? Não é? Claro, muito pé no chão. Observando os detalhes. Vendo como a pessoa é. Como ela te trata. Se há uma recompensa aí. Se há uma reciprocidade dentro dessa relação. Óbvio. Você tem que estar sempre de olho em tudo isso. Por quê? Para que você evite maiores problemas depois, no futuro, né? De entrar num relacionamento abusivo. De estar numa relação onde você só sofra. E que não seja recíproca. Mas, aproveite tudo isso. Seja essa pessoa, sabe? Intensa ali dentro, né? Dentro dos parâmetros. Seja essa pessoa intensa que o cara gosta disso. A pessoa gosta. Não só o cara, mas como mulher. A gente gosta disso. A própria paixão, ela traz isso, né? Muito pé no chão, mas a intensidade da relação, sabe? Aquela coisa gostosa de estar com o outro. De aproveitar, de ser gostoso. O que a gente está falando aqui? A gente está falando da escassez junto com essa presença. Essa presença de espírito da outra pessoa. Aquela pessoa que está junto. Que é parceira. Que é legal. Que é bacana. Que eu gosto de que esteja do meu lado. Porque quando ela está longe, eu sinto falta dela. Então, pode ver que é um casamento. É uma junção de duas coisas super importantes. Que fazem com que essa pessoa sinta demais a tua falta. Que ela sinta a saudade de você. Que ela te ligue. Que ela te mande mensagens. Que ela queira te ver cada vez mais. Isso faz parte. Por quê? Porque você deixa uma experiência muito legal. Muito bacana na vida da outra pessoa. Espero que sejam assim seus relacionamentos. Espero de verdade que sejam bons. Sempre. Gostou? Já deu like? Já veio pra cá? Então, já compartilha com as amigas. Que é importante pra elas também. Super beijo pra você. Se cuida. E amanhã a gente se vê de novo. Até mais.